Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e o vídeo de hoje é mais uma dica de como eu e minha família estamos nos protegendo desse novo vírus que está aí, que aconteceu na China e muitos estão falando até que está se espalhando. Como é que a gente pode estar se protegendo? Porque muitas pessoas com a imunidade baixa quando pega esse vírus, no caso, acaba falecendo. Mas já aproveito, convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe que ajuda muito o canal. Pessoal, como nós sabemos que não tem como estar evitando, né? É vírus, como a gente pode estar nos protegendo? Sabemos que a imunidade ela vem do intestino. E já que nós sabemos disso, vamos tomar probiótico. E eu, no caso, né? Minha família estamos aumentando o consumo de probiótico, fermentados e fazendo muito sucos detox para melhorar a nossa imunidade e para nos proteger. Aqui eu tenho o grão de kefir, né? Dá uma olhada, que é um excelente probiótico. Na internet tem muito vídeo falando sobre ele. Quem não tem o grão de kefir pode adquirir ele por doação na internet. É um probiótico que melhora e muito a imunidade. Aqui eu tenho o kefir kefir de água. No caso, esse era o kefir de leite, que dá tipo um orgute, excelente. E esse aqui é o kefir de água, que fica desse jeito, como se fosse até um refrigerante. Um probiótico também excelente, aumenta a imunidade, aumenta as nossas defesa imunológica. E se no momento vocês não tem nem o kefir de leite, nem o kefir de água, também tem a opção desse yakut, aqui, que é excelente, né? Eu uso muito ele, principalmente para o meu marido, que o kefir, o yakut, né? Esse aqui, ele combate também a recidiva do câncer de bexiga. Então, na minha casa, eu estou usando o kefir de leite, kefir de água, esse probiótico. Estamos consumindo os fermentados, muito suco verde para desintoxicar e para aumentar, né? No caso, a imunidade. E também fiz a receita cebola, alho e mel, que é excelente antibiótico para combater vários vírus. Eu vou deixar na descrição desse vídeo como é feito, no caso, a receita cebola, alho e mel. Aquela receita que eu fiz no vídeo, eu fiz, no caso, para a minha família inteira. Então, todos nós tomamos. Se na sua família for pequena, é só vocês diminuir a quantidade dos ingredientes pela metade. Então, tá aqui, pessoal. Como é que eu e a minha família estamos, né? Melhorando a nossa imunidade para se proteger, né? contra este vírus, né? Porque sabemos que pessoas com a imunidade baixa, né? Não resiste a ele. Então, se você gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!